Música Empresários das indústrias de alimentos querem mais participação em negócios com o governo. Eles alegam concorrência desleal dos grandes empresários do restante do país nas licitações. O governo estuda formas da agência de negócios intermediar essas compras, como nos mostra a reportagem de Gesso Rundon. Na mesa, parte dos produtos aqui industrializados. Entre os alimentos estão massas, refrigerantes, laticínios, temperos, gelo, água, frigoríficos e castanhas, produzidos por 21 empresas que integram o sindicato da categoria. Os empresários reclamam da concorrência desleal dos grandes nas licitações, dizem acumular prejuízos, inclusive demitindo funcionários. Por isso, buscam apoio do governo para fortalecer o setor. O que nós estamos querendo hoje aqui é um alinhamento dessa ideia de crescimento da indústria do Acre, fortalecendo a indústria local. Nada mais justo você crescer o que já está instalado aqui, para que a indústria cresça de um modo geral. Além das diversas secretarias envolvidas, institutos de administração penitenciária e sócio-educativos, a Comissão de Licitação e Procuradoria-Geral do Estado, o vice-governador César Messias, ouviu dos empresários as reclamações. Eles querem uma espécie de proteção ao setor para evitar que pasteiros sejam beneficiados nas licitações. Alegam que muitos produtos não têm qualidade e, sem fiscalização, nem sempre entregam o que vendem. O secretário de indústria, Edivaldo Magalhães, afirmou que o governo trabalha na elaboração de uma lei para que, a exemplo do que ocorre no Amazonas, a agência de negócios possa intermediar a compra para merenda escolar, sistema penitenciário, como é feito com produtos da agricultura familiar, cujo volume pode chegar a 30% do que é adquirido. O Estado ainda é o maior fomentador dos negócios do agro e nós queremos que cada vez mais o Estado fique pequeno e os negócios um pouco maior para gerar os empregos necessários na iniciativa privada. Mas nós precisamos ser indutor desses negócios. E uma das formas de fortalecer a indústria local e, principalmente, a indústria de alimentos e a agricultura familiar é a gente garantir que, nas compras governamentais, nós tenhamos um olhar especial para esse setor. E para ter um olhar especial é preciso ter um instrumento legal, um instrumento republicano, mas um instrumento garantidor de que a indústria possa vender também para o governo e vender no preço justo e fornecer na qualidade necessária. E acho que nós vamos encontrar coletivamente aqui esse instrumento que já é praticado em outros Estados.